Falar com os estudantes, porque a Universidade Federal do Paraná está com inscrições abertas para o vestibular 2022. Simone Rames, pronta e preparada aqui. Simone, boa noite para você. Quantos candidatos são esperados pela UFPR? Oi, escola. Boa noite para você, boa noite a todos. O núcleo de concursos espera que 50 mil inscritos disputem, às pouco, mais de 5 mil e 300 vagas disponíveis nos cursos de graduação. As provas estão marcadas para o dia 13 de fevereiro e, mais uma vez, será uma fase única, com 60 questões objetivas, mais a prova da redação. O resultado sai cerca de um mês depois, lá pelo dia 14 de março. As inscrições, a taxa de inscrição custa R$ 155,00 e atenção, essa inscrição pode ser feita até o mês que vem, dia 10 de novembro, no site que está aparecendo aí, que é o www.nc.ufpr.br. E aí, uma dica para os vestibulandos que vão entrar nessa disputa, esse que é o vestibular mais concorrido aqui do Estado, é analisar as provas de anos anteriores e também ficar muito atento àquela lista de livros, né? A literatura que a Universidade pede e que pode também ser um dos temas de redação. Volto contigo, escola. Valeu, Cid. Daqui a pouco a gente já volta a conversar. Antes, imagens ao vivo da nossa capital, Curitiba. Vamos lá para fora para saber como é que está a situação do tempo. A região da roda ferroviária é bem movimentada, neste momento, 18 graus por aqui, na capital. E veja no próximo bloco, mais de 100 pássaros silvestres com sinais de maus-tratos. São apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Destaque de daqui a pouco. Até já.